Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Intenção de consumo das famílias aumenta em outubro. O dado é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As informações com o repórter Paulo LaSalve ao vivo. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, a Confederação Nacional do Comércio fez a apuração neste mês de outubro e descobriu que houve um aumento na intenção de consumo das famílias de 1,4% em relação a setembro deste ano e de 5,4% em relação a outubro do ano passado. Com isso, a Confederação Nacional do Comércio apurou que a intenção de consumo das famílias alcançou 77,9 pontos, numa escala que vai de 0 a 200 pontos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, esta recuperação da intenção de consumo das famílias, mesmo sendo lenta, é progressiva e se deve à recuperação no mercado de trabalho, o que deve contribuir para a solidificação dessa intenção de aumento do consumo das famílias nos próximos meses. Lembrando que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho aponta que de janeiro a setembro deste ano houve um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no país de mais de 200 mil novos postos. A Confederação Nacional do Comércio também voltou a reafirmar que prevê um aumento nas vendas do comércio varejista ampliado em 2017. Antes, a previsão era de um crescimento de 2,2% e agora a previsão é de um crescimento de 2,8%. Caso isso se confirme, é o primeiro crescimento no comércio varejista de bens ampliados, que também incluem o segmento de veículos e autopeças desde 2013, ou seja, antes da crise econômica. A Confederação Nacional do Comércio diz que dois fatores estão diretamente ligados a esta retomada das vendas no comércio varejista ampliado no país. A inflação controlada e abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5% para 2017 e os juros em queda. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E hoje o ministro Henrique Meirelles disse que a reforma da Previdência deve ser votada na segunda quinzena de novembro. O ministro participou de um encontro na Câmara de Comércio França-Brasil e destacou que os gastos com a Previdência no Brasil superam o de países como o Japão e outros da Europa, nações que, proporcionalmente, têm mais idosos que o Brasil. Para Meirelles, o atual sistema previdenciário brasileiro não é sustentável e disse ainda que existe um consenso de que as mudanças nas regras precisam ser feitas. Muita gente acha fazer as contas uma tarefa complicada, mas a verdade é que a matemática está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia, ao comprar um produto, pagar uma conta e até mesmo no cálculo das atividades físicas. E é a matemática o tema principal deste ano na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A programação tem mais de 5 mil atividades em cidades de todo o país. Realidade virtual, a eletricidade na prática, estudo dos planetas e do espaço. São 70 mil metros quadrados de ciência, aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, o que não falta é inovação. Eu gosto muito de ciências, química, física e animou bastante. Aqui os visitantes podem ver e vivenciar das tecnologias mais modernas das Forças Armadas a robótica aplicada para a acessibilidade. Na capital federal participam mais de 70 instituições e quase 100 escolas públicas do Distrito Federal. Esse stand mostra um pouco dos biocombustíveis, que são mais sustentáveis, feitos com matérias-primas renováveis. Aqui, os técnicos e pesquisadores explicam o processo de produção do biodiesel, que é feito a partir do óleo extraído de grãos como a soja, por exemplo. Agora, o desafio da Embrapa é diversificar as matérias-primas utilizadas. Hoje o Brasil é um dos líderes mundiais na área de biocombustíveis. Durante muitos anos foi o principal produtor de etanol. Hoje somos o segundo colocado. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, que produz um etanol de menos eficiência, que é o etanol a partir de milho. E a matemática está em tudo. Esse é o tema da 14ª edição da SNCT. Coisa muito séria, mas que também pode ser apresentada de forma divertida. O Bienio da Matemática, que homenageia dois grandes eventos que estão acontecendo no Brasil nesses dois anos, 2017 e 2018, é também uma iniciativa, um esforço que o IMPA e a Sociedade Brasileira de Matemática estão fazendo para aproximar a matemática da sociedade, para acabar com essa imagem de que a matemática é um bicho de papão. E tudo isso que faz com que as pessoas tenham medo. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações conheceu as instalações da maior estrutura já montada para a SNCT em Brasília. Gilberto Kassab abriu oficialmente as atividades da 14ª edição da semana. Diz que é preciso recuperar a capacidade de investimentos no setor e anunciou a retomada do Prêmio Jovem Cientista. É uma feliz iniciativa do nosso Ministério, agora caminhando para a 29ª edição, tivemos a celebração do convênio do Ministério, do CNPq, com a Fundação Roberto Marinho, com o Banco do Brasil, com a Fundação Boticário, que nos permitirão não apenas retomar esse prêmio, porque não é um simples prêmio, é um instrumento que, ou um dos instrumentos que temos para despertar no jovem a sua vocação para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem por aqui. Uma chance de despertar um interesse nos jovens, para, quem sabe, se tornarem futuros cientistas. Estou achando a feira sensacional, com um tema muito agradável. Eu gostei muito dessa feira, inclusive o projeto aqui do biodiesel, mostrando o desenvolvimento que o Brasil pode ter futuramente. E a programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está disponível na página do evento na internet. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, divulgou nesta tarde que o patamar 2 de bandeira tarifária vermelha vai ser reajustado em 42,8%. Com a medida, a taxa extra cobrada nas contas de luz quando essa bandeira é acionada passa de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a decisão da ANEL, o novo valor já passa a valer em novembro. As bandeiras tarifárias são usadas para cobrir o aumento na geração de energia no país. Quando cai o nível das chuvas, cai também o nível dos reservatórios responsáveis pelo fornecimento de energia. Com isso, o governo precisa acionar outras formas de geração, como, por exemplo, as termoelétricas, que têm custos maiores. Aí acontece a cobrança extra para o consumidor. A decisão de hoje da ANEL mantém os R$ 3,00 para o patamar 1 da bandeira vermelha. Já a bandeira amarela cai de R$ 2,00 para R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho